Vai para cá, Muril! Vai para cá também, Drôi! Vai da manga, vai da manga Vai da manga, vai da manga Lembrando que final é 40 segundos. Marcha. É o primeiro rádio nacional, joga a mão pra cima todo mundo, joga a mão pro lado de todo mundo, certo? Falta um beat de meidão lá, não vou aceitar nada, não vou ter muito o que você, certo? Acho que é um pedido, 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 é um pedido. Falta um beat de meidão lá, não vou aceitar nada, não vou aceitar nada, não vou aceitar nada, não vou aceitar nada, não vou aceitar nada. Mas siga igual veminho, pode ficar no feel, essa porra é a rosa amelha do Brasil. Pode ficar no feel, pode ficar no feel, pode ficar no feel, ORFIN, 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 ORFIN. 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Seu ego tá bem alto, vamos trocar Olha no olho, cê não entende É, me tem dor de ar e se curte Pois você sonha, eu jogo com o seu globo Na cola de glute, pra você compreender Que é quando encruzilhada no peito Eu te mato, te assazio, te ensina Fazer uma rima sem precisar faltar respeito Realmente, eu não vou falar de cu de parceiro Quando ela sair do triângulo Vai enxergar o mundo inteiro Tá imitando com a minha rima, não diga pra vence O que você disse, que não diga pra vence Tá de bocana, levite Você só respondeu tudo que eu mandei pra ela Por isso que eu falo que cê não é da favela Pra mim é um duas cara Um falso corrompido Usou a um de chupa bola e paga de desconstruído Vai tomar no seu cu, assume o que você é Pra mim cê é uma ané e cê vai ficar no meu pé Falou no ouvido, cê ri nem muito não da batalha Depois rolou com os olhos, você é um puta duas cara Mas nós é acostumado com cê jogar sujo Eu vou jogando o lip e ainda vou rimar muito Rápido e rasteiro na rosa De quem começou pra quem terminou Barulho pra quem gostou das vimas do guri Capitador Diferentemente barulho pra quem gostou das vimas do guri Jornal da rosa Jornal da rosa Diferentemente barulho pra quem gostou das vimas do guri Vem, caralho! Vem na roda, não confunda! Vou pra cima geral, certo? Vou pra cima geral! Vem, vem, vem! MC ficar por hoje pra mim, mas tá por onde? Cê é batalha! Vem na roda! Porque tem dor de emitir uma ditação perigosa! Cê é batalha! Cê é batalha! Cê é batalha! Vem, mata ele cara! Vem na roda, cá! Vem na roda, cá! Vem na roda, cá! Eu não vou fingir que não sou seu amigo Pra ganhar a batalha, irmão, eu não preciso disso Irmão, eu te amo, você liga pois não foi Mas calma que eu tô lá e eu não vou ir na boi O seu sonho, irmão, está morando em mim Se você não quis ir, façamos assim Eu vou ganhar por ti, por mim e pelo Barreto Pelo JP e por cada um moleque preto Por todo mundo que tá aí não vê uma saída Quem acredita, confita, sou a prova viva Por isso, eu não vou mandar mandar rima feia Representa o nacional igual você representa a aldeia Entende? Porque você me representa Quando você cresce, também me apresenta Por isso, na batalha, você não matou morre Eu chego aqui e digo Eu amo o seu pobre E eu também amo o seu burrito e gola Você me entende, mano, não respeito o urte e gola Primeiro ele me chama de duas caras Agora fala que me ama Quem que é o duas caras agora? Por isso mesmo que eu tô batendo E tem de nada valo Por isso, cê dá valha É um tipo de mente de revista e fraco Que perde a amizade pra ganhar uma batalha Eu não cuido as caras É uma cara só Por isso que agora Cê entupiu sua napa Mas nós temos cara Cê tem duas, tenho uma A diferença é que a cara que eu tenho Eu dei ataco, caralho Pra você entender o que eu faço Cê não entendeu? De rap eu tô ungido Tu me atacou Só falou do nacional O universo ungiu em torno do seu imundo umbigo Cê vai aprender isso da melhor forma Por isso que agora Você é um escroto Ao invés de treinar pra ser nosso representante O otário esfrega as conquistas na cara dos outros Três, três, dois, um Terceiro raíder Vamos aqui, vamos Joga a mão pra cima todo mundo Vou perguntar só mais uma vez Acabou a bateria de vocês? Liga o flash aí no bagulho, certo? Se tiver 2% ainda dá pra ligar Joga a mão pra cima Solta o pitch DJ Douglas Olha a pedra Vai, caralho Pra cima geral, família Vem, vem, vem De que ficar isso a ganhar na corrida maluca Com a penala de trabota Atenção na roda Atenção na roda O velho é de chiqueira e tudo é com rima Que pede as meninas super poderosas Atenção na roda Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ata aí, caralho Ata aí, caralho Vem, pô, pô, pô Vem, pô, pô Vem, pô, pô Vem, pô Vem, pô Vem, pô Vem, pô Vem, pô Eu vou me fregar na cara Cê falou de nacional Eu só te respondi e não tentei ser igual Cê tá sendo tua sala e eu ainda amo você Primeiro te respondi, depois te mostrei como ser Se é que cê entende, se cê tá me entendendo Não joguei na sua cara, se tem nossos parceiros O que quer que eu faça é por nós, pelo amor Por amor pela raça e por amor nossa flor Eu só por você, olhando o seu espelho Por isso agora do início até o fim Eu faço isso por outro sim Mas em terceiro lugar, primeiro é por mim Segundo vai ser por dinheiro Cê não entendeu meu peso nessa trilha Não vou colocar pessoas desconhecidas No patamar à frente da minha família Pois sei, tô rimando Fazendo tudo que eu sei que eu posso Em nome do pai do filho e daquele Nem em cima que dos olhos é o pai nosso Por isso agora aqui eu te mato Sou moleque que veio do dentro Eu não sou representante da aldeia O que eu represento é Ribeirão Preto, caralho Eu não sou que não tem a terra que é a terra e o Barreto Assim como não tem a irmã Você também representa Ribeirão Preto Por isso que eu tô representando Você é Elita, Me Mogi Ai, só amo minha família Eu era familiar até chegar aqui Você é família meu mano Agora aqui se situa Você é um amigo muito próximo Que eu considero É como se fosse barrilha de rua Igual a de BH que cê vai Por isso agora deixa eu te explicar Já que gosta tanto que nacional É melhor cê ganhar se não vou te comprar O que não vai me cobrar? Primeiro ele falou que na cara eu vou encegar Agora tá falando que não ganha eu vou cobrar Ao invés de me apoiar cê tá preferindo corar Jamais! Você que tá falando isso pra ganhar um ano na rosa Pois sabe que não tem mais argumento Não tem verde, não tem prosa Por isso agora aqui eu te mato Deixa uma coisa aqui eu te explicar Muito fácil ganhar e tatuar sem guri Deixa o penino brincar Mas você que não quis ir Eu posso fazer o que? Se você estivesse lá Também batia em você Mesmo não posso provar Agora eu tô no navio Eu vou ir pro nacional Porque eu fui que não desistiu Pode ser Mas agora eu não tô supando Eu desisti meu parceiro Só que sempre me deu outro ano Quando eu for vai ser bem ganhado Porque eu vou fazer isso pelo Deus Ao invés de olhar pro próximo bico Não é do meu tempo É do tempo de Deus Eu não olhei pro mesmo bico Falei que ia fazer por Z Por mim, pelos amigos Mas nós já te conhece Você sempre dá falha Você perde a amizade Pra ganhar a batalha Não, não Agora eu te mato Meu mano e te enterro No barra da cova Eu não perco a sua amizade Respeito Ganhou amizades novas Então vai Afasta meu braço Você me entendeu? Agora você sente Só pra deixar cravado no seu peito Eu sei que dói Que respeita Que é tropa Não tem E aí tem Eu te lembro da família Naquele modelo Naquele formato certo Pra um sonho com vontade Barulho pra quem gostou da diva do Diferentemente Barulho pra quem gostou da diva do Barulho pra quem gostou da diva do Jurado 5 4 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 15